Em 2006, chegamos ao fim da linha, a Varig quebrou. Em 11 anos, onde todo mundo, esse grupo todo que está aqui, luta para receber as rescisões trabalhistas. Hoje a gente está em frente à LERJ para tentar mais uma vez lembrar esses governantes, esses políticos, de que nós precisamos receber o que é de direito. E você que está em casa, com certeza, sabe do que eu estou falando. A Varig sempre foi uma empresa que, com certeza, foi representante do Brasil no mundo todo. Portanto, gente, não é justo, mas não é justo mesmo, essa quantidade de famílias ficarem sem receber nada. Eu quero dizer que nós, como ex-varigianos, a gente apenas quer receber o que é de direito. Estamos aqui entrando na LERJ, cada um coloca um símbolo da empresa, uma maneira de defender os nossos direitos. Vem comigo nessa matéria, que essa é uma matéria muito séria. Eu, como ex-varigiana, ao lado aqui do Orlando, que também é ex-varigano, até tem muito mais tempo que eu, hoje ele está aqui também para dar o depoimento dele sobre essa maldade, essa falta de respeito com todos os funcionários da Varig, né, Orlando? É isso aí, Cid, é um prazer revê-la, sempre um prazer revê-la. E, bom, isso aí é a continuidade da maldade que tem sido feita desde que nós recebemos o tal telegrama de demissão e sem nenhum direito trabalhista, sem nenhum dinheiro, nada, nada, nada. Até hoje isso aí perdura há 11 anos, está perdurando. E a gente está aqui, a gente não está implorando um favor, não, a gente está querendo que nos é de direito, não é isso? É, Cid, isso é um absurdo que está acontecendo, é um fato bizarro no que diz respeito à falência, massas falidas. Nós estamos simplesmente requerendo, entre outras coisas, o nosso dinheiro não é dinheiro público, não é dinheiro do governo. Não é lavagem. Não é lavagem de dinheiro, é um dinheiro que já está disponível e não conseguem pagar. A Varig empresarial alega que não tem um sistema apropriado, o administrador judicial também, do seu lado, não tem recurso para pagar em termos de sistema. É um absurdo o que está acontecendo, Cid. Trabalhei na Varig por 20 anos, no último ano de existência da Varig, 2006, nós trabalhamos durante um ano sem pagamento. Eu agradeço vocês, gente carioca, pela presença aqui nessa audiência pública que o deputado Paulo Ramos nos conseguiu. Aqui nós estamos colocando o caso Varig, e tudo novamente a pauta da imprensa, da opinião pública, dos parlamentares que estiveram presentes. É uma história longa, é uma história de 11 anos, onde a gente resumiu, entre quatro palestrantes aqui, tudo o que vem acontecendo. E o fato principal que eu gostaria de colocar aqui, que foi o fato que eu defendi e argumentei e mostrei aos parlamentares, é que para se ter ideia do que vem acontecendo, nós temos 70 milhões desde 2015, dedicado a nós, credores trabalhistas, para pagar parte dos nossos créditos trabalhistas, parado no Banco do Brasil desde 2015. Até hoje não aconteceu. Esse dinheiro já se tornou em 82 milhões e meio, estão guardados ainda no Banco do Brasil, e com uma promessa agora, no dia primeiro próximo, para que haja esse pagamento, que não chega nem a 10% do que nós temos direito. Boa tarde, meu nome é Fernando Mello, fui comissário de voo da Varig durante 30 anos, atualmente sou aposentado. Nós estamos aqui hoje em luta, em busca dos nossos direitos trabalhistas, esperando os nossos direitos trabalhistas há 11 anos, os créditos trabalhistas que até hoje não foram repassados. Nós somos um grupo grande de 13 mil pessoas, essas 13 mil pessoas ainda não receberam sequer um real há 11 anos, e é muito duro isso, grande parte de nós envelhecemos, não temos mais capacidade laborial. Não querem desfagar, simplesmente é uma praxe. Quando ocorrem as falências, as falências, o juiz das várias empresariais, eles escolhem amigos para gerir as massas falidas. Então eles escolhem um administrador judicial, gestor judicial, e essas pessoas contratam amigos para prestarem serviços para a massa falida. E essas pessoas são chamadas de credores extraconcursais. Nós somos credores concursais, somos que trabalhamos para a empresa. Os extraconcursais trabalham para a massa falida. E essas pessoas têm prioridade de crédito sobre nós. Então é dessa forma que eles esvaziam as massas falidas. Eles leilõem os bens, botam lá, contratam advogados, contratos de gaveta, se é que tem contratos, prestadores de serviços e alegam despesas, mostram nos relatórios deles despesas absurdas, sem comprovação de nada. Dessa forma vão tirando o dinheiro que está lá depositado dos leilões. 11 anos sem receber absolutamente nada de rescisões trabalhistas e vendo o dinheiro de leilões judiciais sendo negado a gente até agora. Fiquei até surpreendido com 2 mil óbitos já, muito triste isso para a gente. Eu voei na Varig por 27 anos, fui sócia fundadora do Aeros, paguei 23 anos, 8% do meu salário durante 23 anos e até hoje não recebi nenhum centavo. E ainda por cima fui debitida em 2006, sem os fins rescisórios, que até hoje nós não recebemos. Há dois anos atrás o juiz determinou que teria que ser pago o rateio, que hoje em dia daria uns 9 mil reais, que é uma mixaria em comparação com o que nós deveríamos ter recebido. O que eu posso dizer é o seguinte, em junho de 2012 houve um gasto de 507 mil reais com advogados. Duzentos e poucos mil reais com despesas gerais e outros. 390 mil reais com TI. Só disso mais de um milhão. No mês. Os gastos estimados de janeiro de 2011 a setembro de 2014 são de 10 milhões de reais com advogados. E a partir de outubro de 2014 eles não apresentaram mais isso nos relatórios, ou seja, eles não especificam mais as despesas. Eles votam como despesa gerais para esconder. Essa incompetência dos órgãos, tanto do administrador judicial, que agora nós descobrimos que o administrador judicial é um trabalho altamente lucrativo. Altamente lucrativo. Nós estamos descobrindo isso agora. E que realmente nós caímos no Marapuca em termos de falência, massa frágil. Nós estamos começando a prender isso agora a duras penas, Sida. Durante 30 anos, nós todos levamos o nome da Varig para o mundo. Nós posamos em todas as capitais do mundo. Fomos clarificados por excelência. Ganhamos vários prêmios internacionais, inúmeros prêmios. Infelizmente, por alguns motivos que eu não posso narrar aqui agora, a empresa foi acabada. Dentre as muitas injustiças aqui nesse país, o nosso caso é assim, são 13.500 pessoas que absolutamente nada receberam. E dessas pessoas, já 2.000 faleceram. Há 30 dias que eu venho diariamente aqui na rua São José, número 40, onde está o AJ, o administrador judicial, que é responsável pela nossa causa. Ele está responsável pelo dinheiro. que já deveria ter nos pago pelo menos uma parte desse dinheiro. É basicamente isso. O artigo 1.1 foi descumprido há muito tempo. Já deveria ter sido pago pelo menos cinco salários mínimos para cada um de nós, que não é muita coisa, mas é nosso. É de direito, não é nem como crédito concursal e os outros aqui, que eles sempre arrumam um problema para pagar. Mas por que? Eles precisam do dinheiro, dos rendimentos atuais para manter o esquema. Se ratear, o esquema vai cair pela metade, vai zerar, e vão ter que reduzir bem a flex que o esquema ali, mas o pessoal não está dando mais para distribuir dinheiro para nós aqui. Esse espaço hoje, foi nos dado esse espaço hoje através do deputado Paulo Ramos, que abriu esse espaço para que nós pudéssemos expor a nossa situação atual e, enfim, ver se a gente consegue até o nosso braço, até onde o nosso braço alcança, não dá para a gente ter o que nos é de direito. Então nós estamos buscando alguma coisa além do nosso alcance, um braço que alcance além disso tudo para que possa nos ajudar e ter o que nos é de direito. O que nós trabalhamos duramente para poder ter e não estamos conseguindo até agora. É importante falar que a nossa luta vai começar, é importante falar que a gente precisava disso e que se Deus quiser, a gente vai conseguir sair daqui hoje vitorioso para daqui para frente a gente possa vir uma CPI para colocar esse caso Varigas claras com todas as injustiças que vieram. Agradeço muito a presença de vocês. Estamos com vocês, o programa Gente Carioca está com vocês e com certeza conte com a gente. Obrigado, Cid, obrigado. Isso aí é um... Toda ajuda é bem-vinda, ainda mais vindo de você, que é a varejana, que sabe exatamente o que nós ralamos, o que nós passamos muitas noites dentro do avião, muitos voos e atendendo bem. Envelhecemos antes do tempo. É, mas isso aí faz parte, faz parte, mas você não envelhece não, Cid. É um prazer, muito obrigado pela força de vocês aí. Eu adquiri um câncer ano passado e hoje em dia eu só tenho meu INSS. E eu comecei a trabalhar na Varig com 21 anos e comecei a trabalhar com 17 anos. Graças a Deus, pelo menos o INSS eu ainda tenho. Carregamos, gente, uma tristeza profunda todos nós que estamos aqui. Somos idosos, né? E que Deus nos ajude porque... e que a justiça seja feita, porque é um absurdo. Nós fomos as primeiras vítimas do Mensalão. 21 anos de empresa. Estou desempregado mesmo tendo uma boa formação e isso não é privilégio meu. Existem vários colegas em situação pior do que a minha e isso é realmente revoltante porque, como eu disse a outro colega ali, eu não fiz trabalho voluntário para a Varig. Eu trabalhei 21 anos e quero o meu dinheiro. Isso é a justiça. Eu quero o meu dinheiro. Assim como todos que estão aqui. Não, eu não aguento mais. São 11 anos nessa pendenga. O mais interessante do mundo é que o brasileiro acontece tudo aqui e a gente não perde o bom humor. Estou aí na luta, na correria, tentando ganhar a vida honestamente. Então, faço vários tipos de trabalho. Trabalho na área de informática com manutenção de computadores, faço instalações de câmeras de segurança, enfim. Mas no momento aqui nós estamos fazendo um protesto. Por isso que eu estou assim vestido como um tripulante porque nós estamos há 11 anos aguardando receber os nossos direitos trabalhistas. Nós fomos privados do nosso peculio, do nosso Aeros, que foi roubado. foi um dinheiro descontado em folha no nosso salário. E nós estamos aqui hoje para protestar isso, para tentar de alguma forma mostrar para as pessoas que não conhecem, que não sabem o que aconteceu com a Varig, o que verdadeiramente aconteceu. Estamos aqui protestando, queremos os nossos direitos, queremos apoio da mídia. Nós temos também canais na internet, no YouTube, temos páginas no Facebook, vários grupos, temos abaixo-assinado, mandando e-mail direto para o administrador judicial, Tribunal de Justiça, OAB. Estamos correndo atrás de todas as instituições que possam nos ajudar. Porque nós precisamos receber os nossos direitos. Cida, tu sabia que tem gente que hoje, colegas nossos, que estão devendo e não tem condições de pagar as suas dívidas, nome do SPC, Serasa, dívidas assim porque o cartão de crédito, o que tinha na época que não pôde pagar, porque nós ficamos meses sem receber salário, sem receber décimo terceiro, sem receber férias. Tudo isso foi privado da gente. A população precisa saber. A gente precisa do apoio da população que entre nos nossos canais lá na internet, nos abaixo-assinados, assinem, divulguem. Precisa fazer que a maioria das pessoas venham a conhecer o que realmente aconteceu com a Varig. Mas eu quero falar de uma coisa agora aqui para vocês, que esse teu canal, eu sei que não é um... o teu programa não é uma coisa assim para falar de tristeza só. tem que falar de coisa alegre, entretenimento. Essa garota aqui, cara, vou falar, era uma das melhores pessoas para a gente voar. O voo com ela era um alto astral, era uma alegria, a gente estava sempre rindo. Eu sinto o maior... Olha, fiquei feliz pra caramba quando você entrou para a televisão, porque você sempre foi o maior artista, cara, o maior artista mesmo. Você merece e quero que o teu sucesso, quero que você, sabe, vá mais, além ainda do que aonde tu já chegou. Valeu, galera? Obrigada. Isso aí. Gente carioca invadindo a sua casa com tudo de bom que acontece e tudo de melhor que vai acontecer. Silvia Moraes, do centro da cidade para o Gente Carioca.